Olá pessoal, tudo bem com vocês? O INSS inicia os seus pagamentos referentes ao mês de dezembro, amanhã dia 23, sexta-feira, para os aposentados e pensionistas do INSS. Para quem ainda não sabe, o calendário de pagamentos do mês de dezembro já foi anunciado e o segurado já tem a data certa para receber. Porém, muitos beneficiários estão com dúvidas quanto ao horário de funcionamento da instituição nesse fim de ano, por conta dos feriados nacionais. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Trouxe para vocês o calendário completo de pagamento de acordo com a numeração de cada benefício e também vou repassar quais serão os horários de funcionamento da agência nesse fim de ano. Então, fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, eu peço para que você já deixe o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal. Aqui no Montanário Negócios tem vídeos novos de segunda a sexta-feira, então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu trarei para vocês em breve. Compartilhe essas informações com os seus amigos e, caso tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Agora sim, vamos lá! Se você é segurado do INSS, aposentado ou pensionista, pode comemorar. Os pagamentos começarão a ser efetuados amanhã, dia 23 de dezembro, finalizando assim o calendário de pagamento de 2022. Um adendo de extrema importância para os segurados dos benefícios pagos pelo INSS é que os pagamentos são efetuados sempre levando em consideração o penúltimo número de benefícios, ou seja, o último dígito verificador da sequência numérica é desconsiderado. Para quem ainda não sabe, os calendários de pagamento do INSS são divididos para as pessoas que recebem um salário mínimo e para as pessoas que recebem mais de um salário mínimo. Ambos são efetuados, levando em consideração o número de benefícios, assim como eu disse anteriormente. Para os segurados que recebem um salário mínimo, os pagamentos referentes ao mês de dezembro serão efetuados nas seguintes datas. Segurados com o penúltimo número de benefício de final 1, receberão no dia 23 de dezembro. Segurados com o penúltimo número de benefício de final 2, receberão no dia 26 de dezembro. Penúltimo dígito 3, dia 27 de dezembro. Penúltimo dígito 4, dia 28 de dezembro. Dígito 5, 29 de dezembro. Dígito 6, dia 2 de janeiro. Dígito 7, 3 de janeiro. Dígito 8, 4 de janeiro. Dígito 9, 5 de janeiro. E penúltimo dígito 0, dia 6 de janeiro. Encerrando, assim, os pagamentos dessa categoria referentes ao mês de dezembro. Já para os segurados que recebem um valor acima de um salário mínimo, os valores são pagos a dois grupos no mesmo dia. Serão pagos nas seguintes datas. Benefícios com penúltimos dígitos 1 e 6 será pago no dia 2 de janeiro. Benefícios com penúltimos dígitos 2 e 7 será pago no dia 3 de janeiro. Benefícios com penúltimos dígitos 3 e 8 será pago no dia 4 de janeiro. E benefícios com penúltimos dígitos 4 e 9 será pago no dia 5 de janeiro. E para finalizar, penúltimos dígitos 5 e 0 será pago no dia 6 de janeiro. Encerrando, assim, os pagamentos de 2022 para essa categoria. Vale lembrar que os saques desses valores podem ser realizados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas correspondentes. Em relação a valores, os pagamentos de dezembro seguirão sendo pagos de acordo com o que era recebido anteriormente. Ou seja, para os que recebem um salário mínimo, R$ 1.212. E para os que recebem mais do que um salário mínimo, o valor seguirá de acordo com o que foi estipulado anteriormente. Já para 2023, os benefícios serão reajustados junto com o novo salário mínimo. A legislação prevê que o aumento corrija a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que deve ser divulgado pelo IBGE no dia 10 de janeiro de 2023. Eu lembro a vocês que no dia 12 de dezembro, o Bolsonaro assinou uma medida provisória para aumentar o valor do atual salário mínimo, que é R$ 1.212. Esse reajuste corresponde a 7,2% em relação ao salário atual e estará válido a partir do dia 1º de janeiro de 2023, passando a ser de R$ 1.302. Porém, no dia 21 de dezembro, última quarta-feira, a PEC de transição que foi elaborada pelo governo Lula foi aprovada pela Câmara e o valor para o salário mínimo, que consta em seu texto, é de R$ 1.320. Então, quanto ao valor exato para o próximo ano, nos resta aguardar a posse do novo presidente para termos a certeza de quanto será esse aumento. Com as festas de fim de ano, muitos segurados do INSS querem saber sobre como ficará o horário de funcionamento das agências e se isso vai interferir no calendário de pagamentos. Bom, pessoal, as agências do INSS estão funcionando normalmente nesse fim de ano. De segunda a sexta-feira, no horário habitual de atendimento. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá alteração no atendimento humano da Central 135, que vai ocorrer das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. E nos dias 25 e dia 1º, o atendimento humano da Central não funcionará devido aos feriados nacionais. Nos demais dias da semana, a Central 135 atende normalmente das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Já o atendimento eletrônico da Central 135 funciona 24 horas todos os dias da semana. Assim, tanto na véspera quanto nos feriados, o atendimento eletrônico estará disponível para os cidadãos. Por meio dele, é possível obter informações sobre benefícios, saber o horário em que foi agendado o atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. E para os cidadãos que precisarem de serviços e pedidos de benefícios, o meu INSS também seguirá disponível tanto pelo site quanto pelo aplicativo de celular. Bom pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas se caso ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu peço para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção e tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau! Tchau!